Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu tô bom, hein? E aí, 7-7, tudo bem? E aí, galera, quem não sabe eu sou boxeador. Tudo bem com vocês aí, velho? Então, o 7-7 me contou uma coisa aí, eu vou falar pra vocês, tá? Mas, antes de eu falar, já não esqueça de deixar aqui o like, se você não deixou o like ainda. E se você é novo no canal, se inscreva no canal, beleza? Beleza, então, bora agora, agora eu vou falar. Chegou uma nova roleta aí, a roleta Stamble. Isso! E tem o meu irmão, o boxeador de ouro, que o 7-7 não tem ele ainda. É, ele vem nessa roleta. E tem a skin do faraó também, que o 7-7 não tem ainda. Então, o 7-7 vai tentar pegar essas duas skins aí, ele contou pra mim. Né, ô 7-7? É isso aí, o boxeador. Isso aí, galera. Viu uma roleta nova aí, ó, a roleta do... É, roleta Stamble. Tem aquela skin do boxeador aqui de ouro, que é lendária. E o faraó lendário, quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Essas duas skins aqui, ó. Tá nessa roleta que eu não tenho ainda. Esse boxeador de ouro aqui, esse boxeador lindão aqui, ó. É o Golden Kroger. E o faraó, tá, galera? Que também tá aqui, ó. Faraózinho que tá nessa roleta, essas duas aqui. A gente vai tentar pegar elas. Isso aí, galera. Mais uma vez. Se você não deixou aqui o like ainda, velho, não esquece não, velho. E se você não for no canal, se inscreve no canal. Eu vou esperar um pouquinho aí, ó. Esperar você deixar o like e se inscrever no canal, pro 7-7 e rodar a roleta, né, ô 7-7? Ô, é isso aí, boxeador. É isso aí, galera. Quem não deixou aqui o like ainda, fortalece o like aí. Se você não for no canal, se inscreva no canal. Aqui, eu faço live todo dia aqui de Estambulgaz, às 5h30 da tarde, aqui no canal 7-7 Gameplay. É isso aí, 7-7. Seu cara de Angu. Beleza, então, já deixaram o like, já se inscreveram? Então, bora rodar aí, ô 7-7, cara de manteiga. Bora lá, então, rodar. Vamos aqui em loja, ó. Essa roleta que eu falei pra vocês aqui, já tá o boxeador de cara aqui, ó. Roda Estambulgaz. É sem fichas, tá, galera? É sem fichas. Tem ele aqui, o boxeador. Tem aqui o lendário, o do faraó. E o resto aqui é tudo skin. Cara de mortadela, velho. Cara de mortadela, né? E aí, galera? Vamos começar com um giro de 4, velho. É, esse giro de 4 aqui. 400 gemas, um giro de 4 aí, como que tá essa roleta, beleza? Bora lá, vamos contar aqui. Play Station, Play Station, Play Station. Veio o Elvis Presley, velho. Começamos até lá. Beleza. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Veio agora o nadador, velho. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Veio o fotógrafo, foi. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. É, galera, só veio skin mequetrefe, velho. Mas você viu que parou. Quase eu peguei o boxeador, hein? Quase. Então, o giro de 4 é coisa boa. Vamos tentar mais um giro de 4 aqui, ó. Ó, não, caiu no giro de 5 aqui. Bora o giro de 5 aqui, velho. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Opa, eu vi quem, velho. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Não, não quero você, seu cardenor. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Vem a galinha, velho. Ah, isso que é roletinha. 7-7 Gameplay, 7-7 Gameplay. Farolzinho, farolzinho. Opa, ae, já pegamos o farol, galera. Agora só falta o boxeador. 7-7 Gameplay. De novo veio o galo, de novo, velho. Cara, que coisa, galera, ó. Repetiu dois galo e veio o farol. Beleza, agora só falta a skin do boxeador, tá, galera? Ó, dois galo, velho. Essa roleta, velho. Vamos lá, num giro de... De quatro ou de cinco, galera? Mais quinhentas gemas? Dá mil e quatrocentas gemas aí, então. Beleza, mil e quatrocentas gemas aqui, galera. Vai vir agora, 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Mímico, beleza. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Vem o boxeador que não... Não, não é esse, não. É o dourado, cara. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Play, 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 play. Uh! 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Ó, de novo esse galo, velho. Ô, galo. Pelo amor de Deus, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. ET, velho. Eu não chamei a ET, cara. Eu chamei. Aí, galera, olha o que que vem aqui, velho. Só skin, cara, de mortadela, hein. Vamos lá. 1.400 gemas, galera. Vamos lá pra 2.000 gemas aqui, ó. Com um giro de 6 agora. Agora eu acho que vem um giro de 6, 2.000 gemas. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Vem o ladrãozinho aqui, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Pô, de novo, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Agora vem um coelho, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Não, mas que coisa. No cadeiro, não tá nem passando perto. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Ó. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Vem a saco de osso, velho. Cara. 6 skins, galera. Que nem uma passou perto do nosso... 2.000 fichas se foram embora, galera. E agora, velho? Vamos inteirar 2.500, tá? Vamos lá, então. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Beleza. Vem o mime. Vamos lá. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Opa. Agora só vem o skin make-up, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Uh, cara. Ó, agora passou perto, hein? O pinguim aqui, ó. A skinzinha top. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. De novo, cara. Vem... Oi, agora vem o nosso... Elvis Pleasure. Tá atelando. Tá chegando, hein? 7-7 Gameplay. 7-7 Game... Play, velho. Não faz isso, cara. Ah, oletinha. Já me comeu 2.500 fichas, galera. Ó. 3.000... Gemas, galera. Agora, 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Começamos com a skin do nadador. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7... Gameplay? Não acredito nisso, velho. Playstatel. 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 Tem que falar em Playstatel, velho? 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Saco de osso. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Galo de novo. Pelo amor de Deus, galera. Só me telou e comeu já 3.000 gemas vinha. Ô, skinzinha. Ah, velho. Vamos naquele giro de 4, então, né, velho? O 4 vai dar sorte agora, hein? 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Começamos com o Berzer. Não, com o Berzer. Beleza. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay, cara. Eu não acredito nisso, galera. Ô, Roleta. Tu tá me telando, hein, velho? Essa Roleta tá me telando, galera. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Já passou. Não vem mais nada. É, galera. Mais... 400 fichas embora. Vamos lá pra 3.000 gemas aqui, ó. Com um giro de 6, hein? Agora vem, agora vem. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. É o Splashy. Beleza. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Passou do lado de novo, velho. Não acredito. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Agora passou dois atrás. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Cara, eu vou pegar. Eu não quero o faraó. Eu quero o Alendária. O boxeador. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay, mano. Não acredito nisso, galera. Velho, essa... Ah, Roletinha. Pô, galera. Me comeu 3.000 gemas e nada, velho. Me telou. Me deu o faraó e essa aqui tá difícil, hein? Ó, 7-7 Gameplay. 3.700 gemas. 7-7 Gameplay. Giro de 7. 7-7 Gameplay. Giro de 7. Ah, misteriosa agora. 7-7 Gameplay. É giro de 7. 7-7 Gameplay. É giro de 7. Vê, o boxeador. Não é isso que eu quero ainda. 7-7 Gameplay. Giro de 7. Giro de 7 é o 7-7 Gameplay. Ah, agora, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Eu girei de 7, mas vim de agora, cara. Tem que vir nesse giro de 7, velho. Roleta, roleta. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay, velho. Mas só para. Um para frente, uma para trás. Uma para frente, uma para trás. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. De novo, boxeador. Meu pai do céu, velho. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Piratinha. Pelo amor de Deus, velho. É, galera. Essa skin já ficou cara, hein, velho. Vamos lá, ó. 3 mil gemas. No giro de 3. Será que vai vir? Misteriosa. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Já passou, cara. Caramba, galera. Essa roleta está me telando, hein, velho. Já era. E de novo esse boxeador, cara de pitanga, ó. Ué, velho. Essa skin. Aquele giro de 5, né. Vamos naquele giro de 5 lá. O giro de 5 me deu sorte, galera. 7-7 Gameplay. Olha esse cara de pitanga. Beleza. 7-7 Gameplay. Boxeador dourado. Boxeador dourado. Menino de quando eu vi. O skin, me... Ô... Roleta, me escuta. Boxeador dourado. Não, cara. Eu vou pegar... Cara, essa... Ô, roleta. É, galera. Essa roleta está teladora. Já vi, ó. E.T. Só skin mequetrefe, velho. Só skin mequetrefe, ó. Piratinha de novo, velho. Aí, ó. Ai, 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 cara. Mais um giro de 5 aqui, galera. Giro de 5 aqui, deu bom. Agora, 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Já passou, cara. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Já passou de novo. Deu galo. Não, deu berserk. Beleza. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Vem o Mímico. 7-7 Gameplay. 7-7 Gameplay. Saquinho de osso. Não vou falar nada, galera. Já desanimei com essa roleta, velho. Já desanimei, velho. Vem nada, cara. Só veio o mequetrefe. Um giro de 1 aqui, né, velho. Vamos ver o que vai acontecer nesse giro de 1. Dei de 4. Dei de 4. Dei de 5. Dei de 5. Dei de... Dei de... Biblabla. Bli blablablu. Olha o que veio aí. Esse cara de arroz. E a skin que eu quero nada, velho. De 2 aqui. Vamos lá. É um negócio que não é falar nada, galera. Você tem que ficar quieto, velho. Não pode falar... É... Playstate. Não pode falar 7-7 Gameplay. É ficar quieto, ó. Nada. Ô, roletinha. Tuta cara. Ô, skinzinha cara. Mais um de 5, galera. Eu tô focado que nesse de 5 aqui agora vai vir, cara. Eu tô focado, hein. Beleza. Misteriosa. Pegamos tão fácil para ósse. Viu, galera? Essa daqui tá difícil, velho. Veio tão fácil o faraó, cara. E também não veio mais, né, velho? Só telou, né? Tem que ver isso, né? Agora. É agora, ó. Agora. Passou do lado dele, cara. Agora. É, galera. De galo eu já tô enjoado de ver na minha frente, velho. Ó. Veio aqui o skin do... Nada, cara. Poxa, galera. Tá difícil o negócio aqui, velho. Só de raiva um giro de 10, velho. Se não viram esse giro de 10 aqui, galera. É. Me deu trabalho. Vai me dar trabalho, cara. Um giro de 10, ó. Vamos lá. Giro de 10. Tem que vir agora esse giro de 10, velho. Menino de fã de ouvido. Beleza. Nesse giro de 10. Tem que vir essa skin agora, velho. É possível, velho. Moxeador que não é esse. Eu não quero esse, cara. Em comum. Quero o lendário gold. Beleza. Esse cara de mortadela também, não. Ó. Passa, meu. Meu, essa roleta, cara. Já vi, cara. Tá teladora, galera. Tá teladora, velho. Coleta teladora, velho. Poxa, mano. Esse galo aqui eu já tiro umas 200 vezes. Não é possível, velho. Que cigalo, cara de mortadela, velho. Esse também. Esse boxeador também já tá me dando lá o moxeador. Não é você, cara. É o dourado que eu quero, velho. É, velho. Eu acho que azedou o frango, hein, galera. Cara, é o Whisplesley. Só skin, mequetrefe, velho. Só skin, mequetrefe. E as minhas gemas vão acabar desse jeito, velho. Vai acabar lá, ó. Seis. Eu acho que agora seis, velho, velho. Seis. Vamos lá, ó. Nossa, velho. Passou. Cara do céu, velho. É, galera. Já perdi a esperança, hein. Já era, velho. Nada. Nada, galera. Essa skin não tá programada pra vir, cara. Ó. Do novo, do lado, ó. Ela passa do lado e não vem, cara. Ó. Agora do lado de cá. Tá vendo? Do lado de lá. Agora do lado de cá. Pelo amor de Deus, roleta. Agora passou que passou. Fica um deflash, cara. É, galera. Azedou o frango pro 77, velho. Mais uma de 7,77. Vamos lá, cara. Eu vou até acabar as gemas, galera. Vai ter jeito, velho. Tinha 10 mil gemas, tá? Ou eu pego ela ou minhas gemas vai de F, velho. É um ou outro. Tá? Falado. Ou a gema acaba, eu pego ela, velho. É um ou outro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a minha gemas vai acabar, hein? Eu acho que a minha gemas vai acabar e eu não vou pegar ela, velho. Tenho certeza. Agora eu vi essa roleta aqui, tá? Roletinha. Teladora mesmo, hein, velho. Essa daqui. Pelo amor de Deus, velho. Que roleta difícil, velho. Ó. Pelo amor de Deus, cara. Só skin make a trap, ó. Tá vendo, ó? Perdi. Ó, tá vendo? Vamos, ó. Agora vamos acabar com as gemas todas. Bom, já fiquei... Já fiquei desorientado, galera. Já. Já não tenho mais que falar. É... Que eu vou pegar ela, velho. Já perdi a esperança. Agora eu lembrei a palavra. Perdi a esperança nessa roleta aqui, galera. Perdi. Eu acho que pra mim foi de F, velho. Com certeza. Ó. Mas nem tá aparecendo mais ela, velho. Ô, roletinha. Ô, roletinha. Essa roda estampa eu vou te contar, galera. É uma roda estampa mesmo, velho. Comedora de gemas, só. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Ah, galera. A minha opinião, galera. Quem tem, não rode, tá? Não gaste gema nessa roleta. Tá bugada. Não vale a pena, velho. Só veio o Mequetrefe, ó. Pelo amor de Deus, velho. E ficou quantas gemas aqui, ó. Pronto, galera. 10 mil gemas jogadas no ralo, tá? Literalmente. 10 mil gemas jogadas no ralo. É a palavra, velho. Foi embora. E não vou conseguir pegar a bendita, velho. Vocês acreditam nisso? Pode acreditar, cara. Pode acreditar, cara. Ó. Ó, o farol também. Não sei como conseguir pegar. Dei uma sorte, velho. Uma sorte. Bem sorte, sorte mesmo. Porque essa roleta não compensa gastar gemas nela. Não compensa, galera. Comeu 10 mil gemas minhas e não peguei nada. Só Skin Mequetrefe, velho. Só Skin Mequetrefe, velho. Que coisa, galera. Velho do céu, mano. Não acredito ainda, galera. De novo. Passa do lado. Aí não vem, cara. Só telou isso e nada, velho. Acabou minhas gemas. 56 gemas, galera. Foi tudo, velho. Ó. Perdi 10 mil gemas nessa roleta aqui, ó. Essa roleta bugada aqui, ó. Ó. É, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá, galera? Não consegui. Ó quantas gemas eu tinha aqui, ó. 10.956 gemas. Tá? Fiquei com 56 gemas. Perdi 10.900 gemas. Tá aqui a prova aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? A prova aí, tá? Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não, esqueça de deixar aquele like, galera. Mas eu tô... É, fiquei triste, velho. Fiquei triste. Não veio a skin que eu queria. Perdi minhas gemas e não ganhei. Só o farol, né? Vai, o farolzinho. Veio na sorte também, né? Beleza, então, galera. O que você vai falar pra eles aí? Quem chegou até aqui? Quem chegou até aqui, galera? Comenta aí. 7-7. Perdeu a gema toda. 7-7 perdeu a gema toda. 7-7 perdeu a gema toda. E não ganhou nada. E... Fuuu!